O acidente aconteceu neste cruzamento na rua São José, bairro Trisidela. Era por volta de 8 horas da noite. A vítima é o adolescente José Leonardo Lima Brito, de 17 anos. O rapaz pilotava uma moto quando se envolveu num acidente com um caminhão. As informações foram repassadas por familiares à polícia e ainda serão confirmadas no decorrer da investigação. Moradores evitam gravar entrevista, mas disseram que acidentes são comuns no local. Leonardo ainda foi socorrido por uma equipe do SAMU e trazido aqui para UPA, no bairro Pirajá. Pouco tempo depois, a morte dele foi confirmada. José Leonardo recebeu uma pancada na cabeça. O motorista do veículo envolvido no acidente ainda não foi identificado. Surgiu também versões de que o caminhão estava chegando sem o farol e depois em Tasejá também perdeu o controle e caiu. Isso vai ser apurado no decorrer do inquérito através da delegada lá do campo de Belém. No boletim da Polícia Militar, o boletim informativo, só menciona que o motorista evadiu. Também não diz o paradê do que foi feito com o caminhão, se ele estava realmente parado, se estava trafegando, certo? O que eu colhi foi pelo próprio tio, é que a motocicleta que ele pilotava ficou guardada nas mediações do acidente numa residência. né? E aí